E aí galera, tudo bem com vocês? Sou aí do Jogos Melania e hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer todos os personagens de Ben 10, só vou fazer os personagens do site Ben 10 Reboot, de Reboot, já que, então você coloca aí, já que eu vou tentar você, vocês vão atuar, se vocês gostam de Ben 10 ou não gostam, só deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não repetir o vídeo, agora vamos lá começar, é, deixa eu tirar esse negócio aqui ó, ah vamos lá, vamos lá, você vamos marcar aqui ó, agora vamos, peraí galera, vamos tirar tudo esse nosso acessório, bom galera, o primeiro, esse negócio vai ser o Ben 10, Ben 10, ó, vou ter que escrever, só tipo Reboot, ó, Ben 10 Reboot, já que está certo, pronto, ó cara, tá certo, a gente vai ter que achar que tem Omnitrix, ó, tipo isso aqui ó, ó, o Omnitrix tá um pouco assim, e o outro, ah não, acho que ele está, acho que vai ser esse aqui, olha a cabeça tapinha, e também, também, o shot, o, o shot 3, aqui, eu vou ver, acho que vai ser esse aqui ó, e também, nos acessórios, vai, vai ter que esquecer, ó, bem, ó, bem, ó, vai ser bem, ó, bem 10, se assim, se criar, ó, depois vou fazer o solto, ó, acho difícil, é outro clássico, mas não é esse, não é esse aqui, não quer pesquisar não, ó, agora vamos para o outro, vamos ver, ai, ó cara, aqui o rosto do pinto, é esse aqui ó, e, e o cabelo, vai ser igual, acho que esse cabelo não vai estar certo não, será que esse cabelo, com pina nele, não, pera aí, talvez não, e que tal, que tal isso aqui ó, assim vai ficar ruim, pera aí, que tal isso aqui, olha, isso aí ficou tal, ficou tal, ó, ok, ó para vocês o pinto, esse reboot aqui ó, vocês gostaram, e agora o outro, vai, o outro, vai ser, o, 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 o chamas, aqui ó, vou pesquisar aqui ó, o negócio faz, tá escrito, pé, 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 não, pé, e, pé, pé, eu acho que eu acho que ele chama, repo, 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 e, o, o, chama, repo, 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 é, tu, pende, é, tu, é, estou pesquisando de pendeis, e não, a pé, eu acho que ele deixa de, esqueça de novo, não, não, não quer deixar aqui ó, eu acho que eu vou escrever, ok, que eu tava pesquisando, deixa eu ver se eu encontro, ó, não tem nenhum igual, ó, tô fiasco, mas se sair não, o pendeis, o pendeis, o pendeis é o bruto, não tem não, não, pedeis, o pendeis é o bruto, não tem nenhum igual, é, dê, não tem nenhum, o que é isso? Ah, não foi, não foi isso que eu pisquei só, pega, esquecer esse nome, eu tô, Ah, peraí, peraí, cara, eu vou tentar pesquisar alguma coisa. Talvez não precisa. Ah, peraí, isso é o que eu fiz, es... pro... ah, não. Exposição de calor. Exposição de calor. Ah, não me deixou. Peraí, deixa eu ver... ah, o negócio! Primeiro eu vou usar a cabeça. Peraí, qual é o nome desse negócio? É... petz, petz. Se não tá, se eu esqueci errado... ah, tem o... ah, esqueci certinho. É o chão, faz o chão lá mesmo. Oxe, olha, tem todos os chamas aqui. Tá, peraí, esse... os criatórios do chão que eu fiz são... Oxe, eu tô vendo essa negativa, olha o negócio do braço. Mas se sair, eu tô repostitendo. Mas se eu for sair, se... Eu acho que eu achei muito estranho. Peraí, é... 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 Peste. Ó, vai ser esse aqui, ó. Ó, acho que tem outro. Pede, deixa eu ver. Qual é a mão? Ah, eu acho que é... É... Ó, vai ser assim, ó. Ó, cara, fiz... Olha, aqui, ó. Fiz o chama aqui, ó. O chama do reboot. Esse fiz... Olha, esse fiz seu direito com alguém. E também, o próximo vai ser o... O XR8. O XR8, aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui, ó. XR... Pé. XR... O XR8. Ih! Pé. XR8. Ó, tem do XR8. Ó, xe, fiz seu tamanho, tá? Capê, tu... Que tamanho, tu queixo. Ah! Ah! Ah, o... Acauta a tênis. XR8. O XR8. Ah, tá aqui. Acauta a tênis. Aqui, vamos pesquisar. XR8. Vamos ver, cadê? Ah, o reboot tá aqui. Aqui, de novo. O XR8. O XR8. Ah, eu... O negócio a montei. Tem... Aqui, ó, galera. Opa. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó. Eu vou apertar no... Saco. Esse negócio de site. Vai mostrar. Olha, tá pra isso. O XR8 mesmo. Eu fiz o XR... Olha, cara. Fizemos o XR8 no... Porque era aqui, ó. E agora, vamos pro... Agora, o próximo. Vai ser o... Ó, isso não tem o seu poste... Se eu posso ser o faixa aí. Mas se eu for escrever... Eu acho que vai ser... O quatro pedaços. Ó, o quatro pedaços. Vamos ver cadastro do reboot. Ah, aqui do reboot. Então, vamos lá. Do... Peraí. Aí, vamos ver cadastro do reboot. Ah, o torre do reboot tá aqui. Eu acho que eu fui com uma pessoa passando lá. Bom, cara. Eu acho que eu vou... Oi! Meu Deus! Oi! Cara, se é o Danilo, não é ele, não. Acho que eu vou... Pega, eu acho que eu vou tentar. Deixa eu fazer o meu tamanho. Pera, 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 cadê eu? Ah, agora sim! Agora eu tô com quatro pedaços. Aí... Ih! Escreve. Ah, vou escrever. Aí, aqui, ó. Ficou... Ó, o quatro pedaços. Então, galera. Fic... Ficemos o quatro pedaços aqui, ó. Ficou a cabeça bem tamanho. É, sei que eu queria. E também, o próximo vai ser o... O diamante... Sei, o diamante. Ah, vou ter que achar... Algum corpo tem pra esse ser feito. Ou vai ser... Ou que tal isso aqui, ó. Assim mesmo. Vamos ter que ir pro... Cossinho. Ah, vou escrever. Vai ser... Tia... Tia... Mão... É... Se eu escrevi certo... Ah, não! Pé, 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 pé. Tia... Mã... Tia... Mãente. Tia... Ah, não. Esse do filme é errado. Tia... Mãente. Pé, qual é o nome? Tem mesmo? Tem essa cabeça aqui? Diamante... É... Diamante Hatch. Vamos ver. Ah! Ah, vamos ver. Tô aqui. Ó, vai ser... Vai ficar culpinado. E também, de novo. Escrever. Diamante Hatch. Aí, galera. Bom, galera. Vocês viram... Alguma coisa aqui, ó. Se apareceu um furto? Coloca aqui nos comentários. Cara, eu sei vocês que... Olha o meu... Quando... Quando os meus... Seus meus amigos estão assistindo esse vídeo... Eles vão... Terceira de negócio... O que apareceu lá. Você... Eu tô ficando... Arrepetido... Tô ficando arrepiado. Então, olha só esse diamante aqui, ó. Ó, diamante ficou... Tá, ó, hein? Ó, cara. O próximo que eu vou fazer, ó. É o... O Masta 60. E é o... Como o Matéia Negra. Eu vou... Fazer... Um... Um pequenininho. Com um naniquinho. Apeitei. É cinza. Ó, pode ser essa. Vamos lá. Ó. Bem... Bem 10. Ó, vai ser esse... Esse cainha. Ah, enfim. Esse é o outro. E também se fizer o... E fizer o outro. A cada... O Masta 60. Aqui, ó. Qual foi? Esqueci, ó. Massa. Se. Senta. Peraí, eu escrevi errado. Qual é o nome desse bicho mesmo? É. Calei. Match. Match, 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 match. Não, tá me encanando. Ah. Bem 10. Re... Reboot. Agora, a gente vai ter que contar a camisa do... Aqui, achei. A camisa do... Matei a 60. Aí, de novo, vem 10. Bem 10. Rebo... Reboot. E também, cadê a camisa do... Cadê? 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 Me costou pender o reboot? Ué, cadê? Vou ver se... Achar algum. Peraí, será que eu escrevi errado? De novo, cadê a camisa do reboot? Não, cadê? Não, cadê a camisa do reboot? Não, cadê a camisa do reboot? O... Matéia... Matéia 60. Ele é muito interessante. Sabe o que eu vou fazer... Ó, cara. E também falta... Sabe o que eu vou fazer o... Algum personagem? O... Palaticanhão. O Palaticanhão vai... O Palaticanhão vai ter que ser assim, ó. Vou aumentar o tamanho dele. Ó, vamos escrever aqui, ó. Ó, Palaticanhão. Palaticanhão. Bom, cara, não tem o Palaticanhão de reboot. Soltei esse aqui de... Arne Força e também... Também super massa Arne. Aqui, ó. Peraí, eu vou tirar esse rostinho aqui, ó. Aqui, galera. Pra vocês verem... Fiemos o Palaticanhão. Fiei o Palaticanhão. Olha, parece como... A pançuta. O que ia chamar... Pra mim... O Palacoto de tolinha. Só foi... Só foi uma piada. Fala. E também já fiz... Esse... Picionagem. Vamos fazer a... O enxurrata. É como a gente pode esquecer... A gente não pode esquecer... Eu não posso esquecer... Tá enxurrata. A enxurrata vai esquecer assim, ó. Será que tu pintei esse cabelo? Peraí, será que tu... Cabelo tem... Tu pintei isso? Pé, pintei... Pé, pintei... E também vamos esquecer, ó. Vai ser... Ó. Foi como que eu... Pesque... Foi como que eu pesquisei. Aqui, enxurrata. Bota essas roupas... Olha só pra essas roupas. Oxi! É também do... Tem a do... F11? Hum. Bota. Bom, galera. Eu vou tentar fazer alguma coisa. E também. Vamos lá. Olha! Eu tava nisso aqui? Ih. Aí. Olha o equipamento. Tá enxurrata. Ah. Os tetinhos... As urnas. Os tetinhos são sims. Olha aqui, galera. Não parece o enxurrata? O que aconteceu? O que aconteceu? Ué, ele tem... Ah! O que foi que eu fiz? Pera, galera. Eu não sei o que foi que eu fiz. Não tem nenhuma pessoa aqui, entro. Então, cara. Tá vendo a enxurrata? Eu não... Pera, o que aconteceu? Eu não consegui mover nada? Ah! Então, cara. Sabe o que eu vou tentar fazer? Ah! O que aconteceu? O que foi que eu fiz? Bom, cara. Eu vou tentar... Pera, deixa eu pesquisar alguma coisa. Sabe o que eu vou tentar fazer? Sabe o que eu vou tentar fazer? O... Outra T? Pera aí. Ó, PEN... PEN 10. Outra T. Bom, galera. Tá pra vocês verem que não tem. Eu acabei de escrever certinho. Pera, cara. Deixa eu tentar escrever de novo. Eu tava pesquisando. PEN 10. OP. Great. Que é igual... Nicas do outro. Até... Ah! Agora... Agora tem, hein? Só que eu fiz no monstrel. Agora, monstrel. Eu acho que eu vou tentar... Bom, eu acho que eu não vou... Eu acho que eu vou tentar... Ah, vai ter que ser assim mesmo. Não! Eu tô tentando fazer Tupen 10... Tupen 10... Reboot. E não Tupen 10... Agora... Deixa eu ver se... Arrancha alguma cor. Ah! Ah. Agora sim. Não, cara, não tem como pra você, não. Que tal eu vou tentar fazer o inimigo do pendente? Ah, você vai tá. Espera, deixa eu pesquisar. Ó, cara, ó que especial esse rosto. Espera, cara, deixa eu pesquisar um cabelo, tem que ser preto. Ah, eu acho que esse cabelo vai ter que ser assim, ó. Espera, deixa eu pesquisar alguma coisa aqui, ó. Isso aqui tem... Olha, tem todas... Olha, tem todas as crianças e as afeições. Será que é essa aqui, ó? Ah, é o atleta... Ah, é a tua atleta. Ah, eu teitai também. Aqui, ó. Pé. Ih! Vamos ver se eu acho. Ih, não é esse aqui, não. Não pode soltar esse aqui. Bom, eu acho que eu vou ter que usar esse shot aqui. Não. Ah, isso aí parece igual, ó. Ó, cara, ó o que eu fiz. Ó, esse daí é o teu personagem do que é fio, ó. Se tu... Tu pente... Tu pentei sem fute. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as suas notificações pra você nem perder nenhum vídeo. E também compartilha o meu... Também compartilha o meu vídeo pra todo mundo assistir. E tchau, galera. Tchau, tchau.